Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tinha vários amigos, mas são poucos que eu posso contar Daria pra contar nos dedos, quem tá disposto a me ajudar Mas aqueles que foi verdadeiro, na minha vida sempre vai somar Sei que foram poucos, dispostos a me ajudar Então fui de abaixar minha cabeça e sempre fui adiante Sabia que mais pra frente eu teria um futuro brilhante Antiga eu não tinha nada, mas tem tudo que eu planejei Tenho uma família toda reunida, que é tudo que eu sempre sonhei Tinha vários amigos, mas são poucos que eu posso contar Daria pra contar nos dedos, quem tá disposto a me ajudar Mas aqueles que foi verdadeiro, na minha vida sempre vai somar Sei que foram poucos, dispostos a me ajudar Então fui de abaixar minha cabeça e sempre fui adiante Sabia que mais pra frente eu teria um futuro brilhante Antiga eu não tinha nada, mas tem tudo que eu planejei Tenho uma família toda reunida, que é tudo que eu sempre sonhei Tinha vários amigos, mas são poucos que eu posso contar Daria pra contar nos dedos, quem tá disposto a me ajudar Mas aqueles que foi verdadeiro, na minha vida sempre vai somar Sei que foram poucos, dispostos a me ajudar Então fui de abaixar minha cabeça e sempre fui adiante Sabia que mais pra frente eu teria um futuro brilhante Antiga eu não tinha nada, mas tem tudo que eu planejei Tenho uma família toda reunida, que é tudo que eu sempre sonhei DJ Ruifo é o fenômeno O terror dos modinhas